Olá amigos, bom dia, bom dia. Hoje é dia de artes aqui no programa Prato da Casa. Eu estou assim apaixonada pela arte de hoje, eu tenho certeza absoluta que vocês também vão adorar. Olha só, olha que coisa linda, que peça linda. Sabe o que é isso? Isso aqui é uma queijeira. Uma queijeira, porque olha, quando você levanta aqui, olha o que é que vem, a embalagem do queijo, aquela embalagem que normalmente você joga fora, a cuia, a cuia do queijo. Então as pessoas usam, pegam a cuia, jogam fora e pronto, acabou. Olha o que é que a minha amiga fez, você já sabe o que é a minha amiga, né? Todas essas pessoas maravilhosas e lindas que passam aqui pelo programa nesse quadro, trazem coisas fantásticas, aproveitando muito bem. A nossa Aninha que está aqui do ano. Diga aí, minha amiga. Bom dia, bom dia, seja bem-vinda. Que bom, Ana, que você trouxe essa sugestão que eu tenho certeza que todos lá vão amar, vão adorar. Eu queria que você explicasse, Ana, como é que você fez essa peça. Bem criativa, já natalina, diga aí. Pronto, essa peça, ela é feita com uma cuia de queijo. Só que antes de aplicar a pintura, ela foi colocada um produto que chama Prime, que é para segurar a tinta, para que não venha descascar. Vendi esse pinto. Então, em casa de artesanato, você encontra essa tinta. Então, coloca primeiro uma camada de Prime e depois vem com a tinta. Eu usei a tinta acrílica brilhante. Pode ser utilizada tinta fosca, mas no caso aqui eu coloquei a brilhante. Então, eu dei a cozinha do queijo, né? Fiz uma cozinha de queijo para colocar o Papai Noel em cima. Isso para o café da manhã, do Natal. É maravilhoso, né? Você tem que tampar o queijinho, o Papai Noel dando o bom dia. Eu fiquei realmente apaixonada pela sugestão. Realmente é linda, linda. Até para um presente, gente. Você, minha amiga. De repente, assim, eu quero dar um presente a uma amiga, não sei o que é que ela gosta. Melhor ainda se for uma coisa diferente criada por você. Tá aí, ó. Uma sugestão linda de Ana Maria Biscuit, que trouxe para vocês e vai ensinar a fazer isso, né? Pronto. Vamos sim, Alívia. Ok. Então, por gentileza, Ana. Pode começar a falar. Você vai ensinar a fazer o Papai Noel aqui em cima? Pronto. Isso. Ótimo. Além de Papai Noel, ela tem outras sugestões que eu mostro depois para vocês. Mas como é tema Natal, agora perto de Natal, ela trouxe o Papai Noel. Então, nós vamos usar uma bolinha 35 para fazer a cabeça do Papai Noel. Então, nós vamos revesti-la de massa cor de pele. Ok. Que é a massa de biscuit tingida com a cor pêssego. Com o que é que você tingia, Ana? A tinta. Eu usei tinta de tecido na cor pêssego. Sim. Aí você pegou essa massa. Gente, vamos falar para quem nunca assistiu sua aula, que essa massa, como é o nome dela? É a massa de biscuit. Massa de biscuit. Ela vem na cor natural e a gente acrescenta a cor pêssego de tecido. Ok. É uma tinta de tecido que é colocada aqui. A gente vai misturando, sovando um pouco a massa para ela absorver a tinta. Ok. Então, a gente já pode forrar a bolinha já com essa massa. Ok. E essa massa você compra pronta hoje, você encontra em casa de artesanato. Encontra pronta. Pede como massa de biscuit. Massa de biscuit. Algumas cores você já encontra já pintada. Sim. Mas eu acho legal tingir, porque você dá a tonalidade que você deseja. Isso. Então, você faz primeiro uma bolinha. Isso. E vou encapar essa bolinha 35. Eu fiz uma bolinha de massa do tamanho da bola, para que ela não fique muito grande. Então, a maneira de encapar, a gente já vai... Olha aí, gente. Revestindo assim. E aqui vai subindo. Não precisa usar cola. Sim. Ela adere bem. Ela vai aderir aqui. Vamos forrar. Olha aí. Vai fechando, para não entrar ar. Isso é importante. Não pode deixar entrar o ar. Se entrar ar, o que acontece, Ana? Ela forma as bolinhas. Depois, quando seca, fica de calombinho. Estoura também? Não, mas fica aquele calombinho indesejado. Sim, sim. Mas aí a carinha vai ficar de verruga. Olha, depois aperta bem aí. Você gira. Isso. Isso. E forrou total. É isso. Olha, gente. É esse rostinho aqui que ela está fazendo. O rostinho do Papai Noel, que está aqui exatamente. Acompanhe passo a passo, que é a cobertura que ela está fazendo ali. E agora aí é só girar. É, para ficar bem liso. E ele fica liso. Ana, mas isso é gostoso de fazer, né? O rostinho do bonequinho tem que ficar com o aspecto bem arrumadinho, né? Então, tem que dar uma alisadinha aqui para a massa ficar bem legada. Sei. Seca em quanto tempo, Ana? Olha, Libra, uma quantidade de massa pouca, como esse caso aqui, de um dia para o outro ela já está sequinha. Já está sequinha. É, no caso, quando a gente usa a bola de isopor, vai uma camada fina de massa. Certo. Mas, se a gente usa a parte toda de massa, como é o caso aqui, demora mais uns dias para secar. Certo. Eu me lembro aqui de outra aula que você esteve aqui, você falou que ele sempre diminui de tamanho. Ah, sim. Reduz em média uns 10%. 10 a 15% do tamanho natural quando a massa está molhada. Certo. Aí ele vai secando, vai reduzindo. Isso, vai reduzindo. Olha aí, ó. Pronto. Então, aqui a gente já tem a bolinha forrada para a cabeça. Maravilhosa. Olha só, gente, olha. E tanta coisa que você pode fazer com essa bolinha. Rostinho de menina, rostinho de menino. Isso, coelhinho, bichinho, tudo o que a gente precisar. Isso, você vai fazer agora o corpinho. Agora o corpinho, que eu vou usar metade de uma bola. Essa parte. Isso. Então, metade de uma bola, número 50. Certo? Eu parti ela ao meio, eu vou abrir, eu esticar um pouco dessa massa para cobrir. É bem rapidinho, muito prático de forrada. E também não vai precisar passar cola? Também não. Não. Praticamente, eu uso pouca cola quando estou trabalhando com biscuit, porque a massinha está fresca, então ela adere, ela cola direitinho. Pronto. Então, aqui a massa está esticadinha, eu vou proceder dessa forma. Hum, ela já ajusta. Eu não preciso nem pegar nessa bolinha. Eu já vou acomodando com a mão, nessa parte aqui da mão. Como se faz com o bolo, né? Com aquela pastilagem. Quando a gente vai cobrir com a pasta americana, já vai acomodando. Essa é a maneira. Só que a diferença é que para o bolo, você tem que passar um glacê embaixo, um doce de leite, alguma coisa, para poder aderir. Para colar, exato. No seu caso aí, você não cola com nada. Não, não. Aqui eu só vou recortar com a faquinha mesmo. Sim. Essa faquinha de plástico, eu vou tirar o excesso. Porque a outra parte eu vou colocar para baixo da bola. Certo. Para fechar, entendeu? Então, eu só vou tirar um pouquinho aqui do excesso. Maravilha, Ana. Ana, e como é que você guarda essa massa? Essa massa é colocada num saco plástico, numa vasilhinha plástica com tampa. Para não ressecar, não é? Para não ressecar. Então, tudo que a gente está usando, terminou, já pode proteger. Porque ela seca com o tempo, no vento. Com certeza. Pronto. Agora aqui eu vou trazer essa massinha para baixo, ó. Olha aí, ó. Então, essa foi a inteira e aí foi a metade, ó. Daí eu posso fazer esse movimento, ó, para trazer ela para cá, ó. Certo, né? E aqui eu vou arrumar para que ela fique aqui embaixo, bem acomodada. Vou usar o olhinho, ó, para dar um acabamento para ela ficar plana aqui embaixo, ó. Quem trabalha com cerâmica, que faz aquelas coisas lindas, não é, Ana? Isso. Deve fazer loucuras com isso, né? Nossa, dá para... E agora aí você vai o quê? Fazer o bracinho? Pronto, agora eu vou fazer um bracinho. Enquanto você machuca aí, vamos ver nossos comerciais? Claro. Claro, precisamos faturar. Vamos lá. Voltamos já.